É isso aí, galera! Começa mais um Salada Mista! Com aquele gás! Exatamente! Não, hoje é aquele gás natural da alegria humana. Ai, meu Deus do Salada Mista, como eu falo isso? Começando mais um Salada Mista, muito obrigado pela sua audiência. E agora, a senhora da colônia. Hoje vamos em dica, né? Hoje tem dica. Hoje tem dica da feira, mereceu uma dica aí pra gente acertar amanhã. Qual é o super-herói preferido dos gordinhos? Não sei. Qual é o Mr. Pizza? Você tá em sentido em pizza, Rafael. Mas no fundo tem sentido. É que vou ser sincero. Foi duas semanas que eu colocou em pizza. É mesmo? Eu tô tremendeiro. Será que eu gosto? Tentou no Projeto Meron, né? Eu cortei a pizza, mas eu fui bebista. Por que cortar a pizza? Pode? Eu tô ficando mais velho. Eu tô ficando mais velho. Eu tô ficando mais velho. Eu tô gostando de tirar o... Que nem você, a pizza tem que ser menos. Menos é mais. Antes eu gostava daquela pizza... Pizzaiolo, sabe? Tudo, pouco. E eu gosto hoje do simples. Simples é mais gostosinho. Tô aprendendo. Tá bom. Dica tua, dica tua. Então, vai por mim. Vai por mim. Vamos lá, Bruna. O que foi, Bruna? Não, eu tô esperando que as comadres... Ah, mas tem isso aí. Não deu dica nenhuma, ficou com o papo de comadre. Vou dar a dica no final. Isso aqui é do molho e tomate. Vai por mim. Mas é muito pouco. Então fica me perguntando. Eu mereço? Eu acho que eu não mereço. Eu não vou só votar por isso. O molho e tomate é ruim, é muito mais. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Que isso? Vai, eu calma. Seguinte, pra dar uma amenizada aí nas bobagens que a produção escolhe aqui, hoje eu vou fazer uma perguntinha um pouco mais cabeça, entendeu? Então presta atenção. Tá. Como que é a relação de vocês com o dinheiro? Vocês guardam uma parte do que vocês ganham e poupam, né? Pra épocas mais difíceis ou vocês torram tudo, vocês ganham, é isso aí. A relação amigo dinheiro, eu não vejo ele faz muito tempo. Pois é, cara. Olha, sabe que... Olha, eu só tenho lembrança dele, de uma mente. Poupa uns tempos. E até quando a gente ganha... Acho que tá respondido a pergunta. Até quando a gente ganha, a gente não vê. É. Poupa. Antigamente era bom que você pegava um dinheirinho, ah, eu ganhei 300 reais. Porque eu sempre que eu gostava, mas... Não é? Cara, você fica... Você deixava ele ali, você olhava, ah, não vou gastar não. Pois é. Agora você não vê, assim, uhul. Mas é isso aí mesmo, tem uma tática. Porque quando eu, antigamente, né, eu deixava dinheiro, eu não gastava. Não gastava dinheiro no papel. Agora você não vê? Agora não. Você só passa um... Então minha relação é de desapego a esse ser que sumiu da minha vida. Está só na nuvem aí. Tá. Tá, tá, tá bom. Mas, ó, e para os seus filhos? Vocês planejam deixar uma poupança para eles serem um suporte no futuro? Ou cada um, né, que corra atrás do seu dinheiro? Não, cada um não. As minhas filhas já têm guardado uma quantia, já certinha para cada uma. Poupa. Bonitinha. Você, Alonino. Que elas vão poder tirar quando não tiver 21. Está tudo planejadinho. Eu torço muito que para que um dia ele tenha também uma guardadinha. Quando eu guardar, né, quando começar a guardar. Estou começando agora, desde agora. E meu filho vai dar tudo certo, meu filho. É verdade. Então é que depois eu vou contar a história de um homem que não foi só extremamente egoísta com relação ao seu dinheiro, como também seria um verdadeiro pesadelo para qualquer filho. Fique ligado. Depois vocês vão saber. Então daqui a pouco vão saber. Saber. O cara gastou o dinheiro da faculdade? Não, lhe tarefa. Tenho certeza que deve ser alguma coisa para os americanos, né? Não sei. Os americanos, a faculdade para o filho. Ah, cara, para o filho se dane. Ele paga a faculdade. Ele vai gastar. Ah, mas é por aí, mais ou menos por aí o caminho. Não tem que dar o peixe, né, Rafael? Nossa, é. Ah, buscar também. Em que país você pode ser preso por atrasar a devolução de um livro? Dinamarca, Estados Unidos, Eslováquia ou Suíça? Resposta B. Nos Estados Unidos. Então tem lá nos Estados Unidos, mais especificamente lá no Texas, né, no estado de Texas, que em 2018 foi dado que ia atrasar mais de 90 dias o livro, pode ser preso. E isso foi aplicado porque muita gente estava levando os livros e não devolvendo, né? Ótimo. Para você ter uma ideia, teve um adolescente lá, que lá pode ser preso a menor idade, né? Pode? Pode. Então ele ficou oito anos com o livro e foi preso. E aí quando teve que devolver, além disso teve que pagar uma multa de 440 reais, puta barata, mas... A pessoa da biblioteca da escola não devolveu mais. Não devolveu mais porque as bibliotecas, as escolas estavam tendo prejuízo por não devolver e ter que repor o livro. É um roubo, né? Eu acho certo. Tecnicamente sim, né? É um roubo, é um furto, é um roubo. É, é um roubo. Tem que ser preso mesmo. Eu também acho, é roubo a nuca. Né? É que também a gente esquece, né? Às vezes. Ah, não, mas é bom. Quando bate no bolso, lembra, rapaz. É, e a senhora que eu... Lembra da locadora? Lembra. Eu era quem eu gosto das locadoras e eu me adorava. Tem certeza? Você esqueci de entregar? Nossa senhora, tem um mês que eu fiquei um mês, três meses com o DVD em casa e esqueci de devolver. E não rebobinava ainda. Esqueci de devolver, cara? Eu fui pagar multa para comprar o livro. Tadinha, que mal. Meu Deus. Eu era tonto mesmo, ela tava tonta. Mas o esquecimento faz parte. Você falou que tá errado um pouco, o Rafa tem razão mesmo. Você não vai pôr o cara que esqueceu um livro junto com os bandidos lá na cela. Aí não, mano. Tem um crime. Ai, não. O cara, oito anos, a multa não foi cara, foi 440 reais. Imagina, oito anos, pagar só uma multa de 440. Não deve ser multa pequena, de dois dólares, um dólar. Mas só para mais... Porque sim, sim. A gente vai precisar devolver, né? A gente vai devolver mesmo. Tá certo. Bom, então é o seguinte, meninos, prestem atenção aqui nessa maluquice. Um escocês, ele casou na internet depois de dar uma entrevista para um jornalista que buscava descobrir como que foi a vida de sortudos que ganharam grandes prêmios na loteria. Se guardaram, se aumentaram a fortuna e tal, ou pior, gente, se perderam tudo. E na matéria desse homem, ele explicou que quando tinha 19 anos, ele ganhou um prêmio de uns 10 milhões de euros, o que daria hoje mais de 50 milhões de reais. Claro, né, gente? É dinheiro suficiente para ter uma excelente condição financeira. Tanto para ele, quanto para os filhos dele. Mas ele confessou, gente, que nunca pensou no futuro das suas filhas. E nem no dele. Só pensou no presente mesmo. E só para resumir, basicamente, ele gastou 50 milhões de reais em 10 anos de festas, cachaça e mais algumas coisas que o horário não permite dizer. E apesar de tudo isso, as suas filhas não condenam, tá? Mesmo hoje, ele não tendo nenhum toção para ajudar a dividir o aluguel. Nem parte, se eu concordo com ele. Ah, não. Mas sim, eu concordo com ele. Eu concordo. Dinheiro de jogo é dinheiro maldito. Não, não, não. Não é dinheiro, não vai dar sorte em você. É, não vai dar sorte. Então, se não vai dar sorte, torra. Nossa, você tá louco. Você tá louco, é verdade? Aí curtir a vida, aí vai ser feliz. Dinheiro de pagar a conta, não é dinheiro para o lazer. Mas a gente tem 50 milhões de reais, tem conta pra caramba, né? É verdade. Até ontem não tinha um centavo, daí hoje tem 50 milhões de reais. É dinheiro maldito, dinheiro de jogo é dinheiro maldito. Não concordo. Tem que gastar mesmo, aí já... E tem aquela assim, uma vez eu aprendi aqui no Fausto Verdadeiro da Bruna. Ah, lá vem, lá vem, lá vem. Uma das cinco gerações, né? Do cara que tem o dinheiro, que ganha, que usufrui, o que c*** na família. Entendeu? Então, tem toda essa questão. Eu acho que eu tô na última geração, sabe? Do que não sobrou nada. Então, eu tô tentando recapitular, retomar essa vida. Retomar essa vida. Eu aprendi aqui no Salão da Vista, isso. Eu passo pra frente essas coisas. O que é? O pai rico, filho nobre, neto pobre. Exatamente. Eu tenho que tomar uma coisa. O bisneto, então, da Inks. Aí, eu tenho que repazer a... Eu vou trocar o meu terreno, tô com o de relógio na tigueira. Pelo amor de Deus, olha. Eu posso falar que já tá morto? Posso falar. Meu Deus do céu, sobrou tudo pra nós. Vem pra caca. Mas o relógio não? Não, relou o terreno? Pelo amor de Deus. O relógio? O relógio também já se esparelou. Acendeu o fechado da colônia. Qual é o super-herói referido do... Preferido? Referido? Nossa, o que é isso? Qual é o super-herói preferido dos gordinhos? Então tá aí, pessoal. Entre lá no nosso Instagram, participe com a gente. Não vai, não. Eu ainda não sei, mas amanhã... Ele falou que ia dar uma dica. Falou que no final do programa ia dar dica. É... Todos nós já fomos salvos por esse super-herói. Hã? Então, acho que é isso, então, galerinha. Se você não pegou... Opa! Daqui a pouco, vamos lá. A gente vai saber. Não vai, não. Tchau, pessoal. Até. Olha a cara da Bruninha lá. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.